Estamos aqui de volta para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara do Oeste em seus aqui 200 anos. É importante chamar a atenção de todos que me ouvem, porque estamos lançando este ano as comemorações dos 150 anos de emancipação política. Então eu queria chamar bem a atenção dentro da história, de nossa história, por que dos 200 anos de Santa Bárbara e por que agora 150 anos. Então vamos lá. Dona Margarida vem e toma posse de sua sessmaria em 1818 e a pequena vila vai crescendo dentro aqui do que nós podemos chamar território piracicabano. Piracicaba, que se desliga na Aditu, ficou com grande território. Quando Dona Margarida vem e toma posse de sua sessmaria, as suas terras estavam então dentro do território de Piracicaba. O quando comemoramos 200 anos é da chegada da fundadora Dona Margarida nessas terras, nessas sessmaria. Então até agora, 4 de dezembro de 2019, estaremos comemorando os 200 anos de fundação de Santa Bárbara. Agora, a Câmara vai começar as comemorações dos 150 anos de emancipação política. Se nós estávamos atrelados ao território de Piracicaba, assim permanecemos até 1869. Então, voltando um pouquinho, Santa Bárbara, a população era pequena, mas a partir de 1866 começaram a chegar os imigrantes americanos. A nossa população teve aí um certo aumento. Chamou a atenção, sim, dos políticos piracicabanos, porque, claro, que existiram alguns atritos, porque eles eram evangélicos e aqui predominavam os católicos. A população teve esse aumento e os evangélicos muitas vezes não sabiam das cerimônias católicas ou não respeitavam ou fumavam perto quando passavam por sessão. E essas reclamações recaíram, acabavam chegando até a Câmara de Piracicaba. Então, uma série de reclamações da população, porque os americanos isso, porque os americanos aquilo. Eu tenho a impressão que tudo isso favoreceu a que Santa Bárbara chamasse a atenção lá dos políticos piracicabanos de que já era a hora dela caminhar com as próprias pernas. E aí, vai dia 8, lá desse mês de junho, vai ter uma lei, aí vai sacramentar-se no dia 15 de junho. E depois, em setembro, nós vamos ter a primeira reunião de Câmara, de 1869. Então, o que a Câmara comemora é essa solenidade vai marcar a emancipação política proposta pela Câmara de Piracicaba, a convocação da eleição e a posse dos eleitos, enfim, da primeira Câmara. E aí, temos aqui o pai do José Gabriel de Oliveira, que era funcionário público, mais votado, acabou sendo o presidente da Câmara. Então, quando falamos de 150 anos, a Câmara Municipal significa a emancipação, a separação do município piracicabano. Então, Piracicaba emancipa Santa Bárbara do Oeste, dando o direito de que os nossos poucos eleitores, que seriam pessoas de posse, mulheres não votavam, enfim, que escolhessem os seus mandatários. E assim, os primeiros vereadores foram escolhidos. Então, começamos aqui, em nosso programa, em outros que virão pela Câmara, pelos jornais, é dos 150 anos de emancipação política. Eu espero que tenha deixado meio claro, diferenciando o que é 200 da cidade, de fundação, e o que é os 150 de nossa Câmara Municipal. Até o próximo programa.